...naturais, apresentando-nos os nove estados que compõem essa divinação dentro do nosso espírito desta tarde hoje, com mais uma das manifestações culturais de cada um dos estados, destacamos também algumas personalidades ilustres que carregam o sangue nordestino na veia. ...nossa equipe do centro vem apresentando a literatura de Cordel em seu parlamento e agora representará um trengaço. Cordelou, a ordem de agente, mas o centro do pastoral que vai gerar para todos os países nordestinos. Muitos dias, nós agradecemos a paciência de João Carlos de Lóvaro Maíra Alom, Soutor Alí, Elidio de Dias Força, Fernando Bruncílio. TV 972, em 770. Depois você vai ver na íntegra, com imagem e reportagem da foto fotográfica do Leão Domingo para a TV 972. Abertura Abertura Sozcend Abertura Márkeàng Iniciado